E aí galerinha do YouTube, é o Carlos e eu estarei trazendo para vocês galera mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, eu estou aqui na verdade, eu estou aqui na companhia desse vídeo que eu vou fazer com o meu irmão Mariane Oi galera E também galera, o meu querido e amado amiguinho galera, olha só Bom galera, o vídeo vai ser divertido Então galera, se vocês não passam isso em casa, olha só, não passam muito isso em casa Galera, se gostarem do vídeo, já deixa o tapão de gostei, já deixa o like em baixo que é muito importante no canal E então é isso galera Bora para o vídeo, que esse vídeo está top Vamos lá então Tá Tá, vamos lá então Galera Galera, o meu desafio Olha só galera, se eu acertar nas três tentativas, se eu acertar uma delas, vocês vão ter que deixar galera, muito like em baixo galera, deixa eu acertar Oi galera, eu errei a primeira, eu errei a primeira Eu não acredito, tudo bem galera, tudo bem Galera, ele já errou duas, agora falta uma só Depois, depois é óbvio né galera, vai ter que ter que ter que ter 60 likes nesse vídeo 60 likes nesse vídeo Esse daí é a meta Nossa Galera Ahn, se eu acertar três rodadas Eu ganho, se eu acertar uma eu ganho dele É, daí assim Eu vou jogar Eu vou jogar a bola E é isso Se eu vou acertar uma eu ganho dele Eu vou acertar uma eu ganho dele Uma vez Eu ganho dele Eu ganho dele Tá Tá Então galera Então eu vou jogar Claro né que meu irmão tá lá Eu vou jogar Ai Bom galera Eu não consegui Vai Mariane Atei Nossa Passou muito perdão Passou muito perdão Agora eu vou marco Tá A última vez eu acho que é da Mariane A última vez Nossa Galera Agora galera É a vez Do Felipe Agora Ó Aqui ó Felipe Vamos fazer uma distância É um pouquinho difícil Aqui ó Vai 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 ser muito Isso daí é um mês Assim não vai dar na preda Vai lá Felipe Na preda não vai dar Vai Felipe Chuta Chuta Ele errou Galerinha Tudo bem agora Ele errou essa Agora falta duas Pra ele poder acertar Ô prima Vai Vai lá até o Felipe Ô prima Coloca bem aqui ó Pra mim acertar Felipe Coloca Ai Olha bem Olha bem Isso Agora vai ser difícil Felipe Se ele acertar Nossa Acertou Galera Galera É Vamos galerinha Tá vai É agora É agora Agora é o kill Agora é o kill Vamos lá então Então vai Vamos lá então Vamos lá Vem pra cá 54 inscritos no canal Se eu tacar certinho Na primeira vez Galera Vamos ver Vai ser um Mais Um Dois Três E vai Era eu vou acreditar Tudo bem Galerinha Marmão Não Não acertou Galerinha Marmão Não conseguiu Vamos lá Calito Nossa Ih galera Ele não conseguiu Tá Última vez Última vez Cuidado Ai de olho fechado hein galera Nossa Nossa Ih galera Vem 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 Bom galerinha Agora é minha vez Tá Ai Bom galerinha Então agora eu vou jogar Nossa Ih galera Nossa E o perdo Nossa Olha sua vida Mariane É Me ar preparando Ih Nossa Quatro É só da vida Foi perdoa É Ai Vamos lá Mariane Vai troco Bom galera Agora se falta A última Se for acertar o caralho Se inscreve lá no canal Vamos lá Nossa Ah beleza Agora é a vez Deu o Felipe Agora é a vez Deu o Felipe Ah Vai Vai Abre o Felipe Bom galerinha Ele errou Ele errou Passar tá bem Na cara de Vamos lá Mas derrubou Mas derrubou Mas derrubou Tá certo Tá certo Ih galera Ele errou de novo Agora falta a última Pra ele É Vai Tá Aqui Agora eu vou ganhar de vocês Tá bom Se gostou né galera É que foi mais um vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já deixa o like Embaixo Que é muito importante O canal E galera Já se inscreve aí Galera A meta 50 Mil Não 50 54 Tudo que eu estou pedindo pra vocês Olha Deu um trabalhão pra fazer isso aqui Olha pra porta Mas eu digo Fui Amém